De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e Dona Hailey leva Justin Bieber em clínica de fertilização após os rumores de que Selena estaria tentando engravidar com Benny Blanco e isso foi um pouco antes deles irem lá pra Aspen as fontes disseram assim, abre aspas Hailey apesar de não ter planos de engravidar por agora nunca deixou de fazer tratamentos e se certificar que ela está saudável para poder tentar engravidar e quer que Justin faça o mesmo ela acredita que tudo pode mudar nesse ano de 2024 e se a vontade de ser mãe e chegar de surpresa ela não quer colocar impedimentos à natureza, fecha aspas na verdade Dona Hailey tem colocado impedimentos porque ela teve aquele problema de cisto que ela já comentou dificultaria um pouco essa questão de gravidez e de fato Dona Hailey sempre visitou essa clínica de fertilização mas essa vez Justin foi com ela e a questão é que a própria Dona Hailey disse em várias entrevistas que não estava afim de ser mãe no momento sempre jogando daqui 5 anos, daqui 5 anos, daqui 5 anos então não é só uma questão de dificuldade de saúde ela não queria ser mãe mesmo agora como Dona Hailey adora competir com Selena e esses rumores cada vez maiores de que Selena ou já estaria grávida ou estaria tentando engravidar com o namorado Benny Blanco Dona Hailey não quer ficar para trás na concorrência com Selena e ver que dessa vez ela não só vai lá na clínica mas leva Justin para se certificar como a fonte diz que ela não vai colocar impedimentos à natureza agora a dúvida é saber quem vai chamar Emory porque Selena queria pôr o nome da filha dela com Justin de Emory Bieber, aliás existem informações de fontes que Selena teria tido um aborto espontâneo quando ela namorava com Justin e teria ficado grávida dele e Selena tinha plano de botar esse nome Emory Bieber agora Dona Hailey copia tanto a Selena que pode ser que ela coloque o nome de Emory Bieber se tiver uma filha até porque Bieber, o nome da filha da Selena com Benny Blanco não poderá chamar vai chamar Emory Gomes Blanco vai ser diferente mas quem vai botar o nome de Emory primeiro? aí vai ser uma competição porque competição com Selena é com Dona Hailey mesmo deixe nos comentários a sua opinião recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal e nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram e TikTok ouça nos siga nas cripting ouça nos siga as notificações e e e e e Tchau.